Vou te fazer uma pergunta, quanto custa importar um produto no Brasil? Você sabe? Se você está aqui, eu imagino que você tenha dúvidas, mas essa é uma pergunta corriqueira. Por quanto meu produto vai chegar? Qual é o método mais rápido para eu saber quanto meu produto vai chegar? É nesse vídeo que eu vou te dar todas essas respostas e você vai sair daqui já com o modelo pronto. Se você chegou aqui e não me conhece, eu sou Carlos Araújo, sou despachante aduaneiro e empresário e eu trabalho e falo sobre importação empresarial. Eu tenho duas empresas de serviços aduaneiros que a gente faz mais de uma centena de processos por mês e quem a gente ajuda são empresas interessadas em importar para distribuição, para revenda em comércio online ou em comércio físico. Se você curte esse conteúdo, já me segue, porque todo dia a gente tem conteúdo novo aqui. Bem, essa é uma pergunta que eu recebo corriqueiramente. Quanto vai custar meu produto no Brasil? Quanto custa meu produto no Brasil? Por quê? Porque a importação no Brasil é cara, é demorada e ela não é tão simples assim. É impossível de importar? Não, mas você precisa seguir um modelo. Mas antes de colocar a mercadoria no mar ou no ar, você precisa saber quanto é que ela vai custar. E isso é uma coisa que ainda gera muita dor de cabeça para centenas de empresários que querem fazer. Bem, importar no Brasil, precificar a importação no Brasil, você precisa pensar em quatro blocos ou quatro pilares do custo. O primeiro deles é o preço da mercadoria lá no exterior. Quanto é que ela custa lá? É quanto você está negociando, seja no Alibaba, seja no Racco Marte, seja em qualquer site do seu fornecedor, por qualquer meio. É quanto que ele vai te apresentar de custo. Normalmente isso vem em uma fatura pro forma e ali está o preço dele entregando naquelas condições. Segundo bloco que você tem que pensar é o da logística internacional, que envolve o transporte internacional e o seguro internacional. E aí começam algumas variáveis que você precisa planejar, ter em conta. Qual é a modalidade de transporte? Vai ser pelo método marítimo, aéreo, rodoviário. Se vai ser no marítimo, vai ser contêiner cheio, que a gente chama de LCL, ou vai ser contêiner compartilhado. Contêiner cheio, FCL, recapitulando, FCL, ou contêiner compartilhado, LCL. Qual vai ser dessas opções? E se vai ser rodoviário, esse transporte engloba de onde a onde? Normalmente são cargas fronteiriças aqui na região do Mercosul, dos países da América Latina. Então, esse componente você tem que ter em mente. Por quê? Porque isso vai ter impacto direto. Um contêiner cheio, você paga um valor fixo. Um contêiner compartilhado, você paga pelo que você está usando. Mas não é só por isso. Tem outras despesas, às vezes até ocultas, para se precificar o seu produto. O transporte rodoviário é lindo, mas dependendo de que lugar do Brasil que você esteja, vai sair muito caro. Imagina que você está comprando na Argentina, vai passar ali por Foz do Guaçu, mas você está em Fortaleza. Olha quanto que isso vai andar. Será que é realmente tirar da Argentina e mandar de caminhão? Será que não é melhor você mandar marítimo? Esse é o segundo pilar que você tem que levar em consideração. Quanto é, qual é a modalidade adequada ao seu processo e quanto isso vai custar. Terceiro passo é da carga tributária. O Brasil é campeão em tributos e você paga, no mínimo, seis tributos. Cinco, para começo, federais, que é o IE, o IPI, o PIS, a COFINS e a taxa de utilização do SISCOMEX. Cinco. Se você tiver uma carga marítima, você ainda vai pagar mais um tributo, que é o AFRMM, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, só para o transporte marítimo, que é fixado em 8% sobre o transporte internacional. Já são seis. E se você tiver, e ainda você vai pagar, o ICMS, que são sete. Então, o governo federal vai abocanhar sobre esse seu preço sete tributos, que custa, no mínimo, 70%. E o produto, e a carga tributária, não é fixa por operação, mas sim tributo a tributo. Então, um cabo tem uma classificação, um pedestal tem outro, um microfone tem outro. E aí você tem que fazer a separação dos produtos com preço e uma série de coisas para calcular o tributo individualmente sobre cada um desses itens. Então, a gente está no terceiro bloco. E o quarto bloco é o das despesas aduaneiras, que são aquelas despesas que normalmente acontecem no local em onde a mercadoria vai ser desembarassada, já no Brasil. Elas não são tão impactantes, mas muitas delas são preços fixos. E preços fixos remetem ao quê? Se eu trouxer uma unidade que custa um dólar, ou se eu trouxer uma mil unidades que custam mil dólares, o preço tende a ser o mesmo. Algumas despesas aduaneiras são variáveis, de acordo com o preço da mercadoria, mas boa parte delas não. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso conhecer esses quatro blocos. E só então eu vou para a quinta etapa, que é a planilha. É sim, planilhar no Excel. Você precisa ter uma planilha no Excel para fazer a sua operação. Não existe um sistema que você coloque de um lado o preço do seu produto e do outro saia o preço exato. Estou nisso há 30 anos. É a minha procura pelo santo graal. Mas não existe. Se não existe, o que eu faço? Eu desenvolvi a minha aqui e a gente faz todo esse processo de lançamento de informações na planilha e eu vejo lá. E ao fim, o que eu tenho? Eu tenho viabilidade. Eu vejo se o produto vai chegar na minha porta com aquele preço, se vai ser adequado então para eu vender em marketplace, vender no comércio online, vender no comércio de varejo, de atacado, loja física ou não. Essa é a estratégia que você tem que ter. Conhecendo esses quatro blocos e com essa planilha, o que você vai ter? A realidade. E aqui eu quero deixar uma informação bem nítida para você. A rainha de todas as decisões é a planilha. É ela quem vai dizer se dá ou se não dá. Não existe aquele número mágico de multiplica por 1.87, que vai ser sempre a mesma coisa. Isso não é uma realidade específica. A gente usa aqui, usa, e eu falo para os clientes, está com pressa, não tem como fazer precificação, dobra. Por quê? Porque normalmente o preço do produto no Brasil chega entre 80% e 100% para uma parcela enorme de importações. Então você dobra. Custa 1 dólar lá, chega aqui por 2. Quanto é que está o dólar hoje? 5,50, 6? Multiplica por 6. Então você vai ter o preço lá de 1 dólar, vai chegar aqui, se o dólar tiver 6, a 12 reais. 12 reais serve para você vender em marketplace, loja física, distribuição, comércio, avarejo? Serve? Serve. Então faz a importação. Não, não serve. Então você já tem o indicativo que aquele produto está sendo comprado lá fora com um preço muito maior. Mas se você quiser ter precisão, faz a planilha. E aí você vai ter exatamente quanto a mercadoria vai chegar na sua porta. E o que você tem que aplicar ali? E agora, dali em diante, você vai aplicar a sua formação de preço, o seu método com os tributos, distribuição e todos os custos no mercado local. Mas precificar um produto é conhecer esses quatro pilares e aplicar na planilha. Você tem essa planilha? Não, não tem. Então eu vou te ajudar. Em algum canto dessa tela aqui, você vai encontrar um link para baixar uma planilha em Excel, que é a mesma que a gente utiliza aqui, uma planilha rápida, objetiva, que vai fazer com que você tenha acesso ao preço imediatamente a partir do preenchimento desses quatro componentes. É a mesma que a gente utiliza nos nossos negócios, nossos clientes utilizam e tudo mais. E você pode ter acesso. Clica nesse link, coloca seu e-mail e imediatamente você vai ter acesso a esse material que vai te ajudar. Agora, se você quiser avançar um pouco mais, Carlos, eu tenho a planilha, mas eu quero desenvolver. Eu tenho um treinamento, que é o Expert em Preços na Importação. O que esse treinamento faz? Eu passo detalhadamente por todos esses quatro pilares, explico cada um deles com vídeos separados, vídeo-aulas separadas, te forneço a planilha exatamente para você preencher, te forneço um e-book, onde eu detalho muito mais para você ter um livro digital e te ajudar no processo. E eu tenho uma análise de viabilidade de dez setores. São dez produtos que a gente mais importa aqui. Eu coloquei isso em uma planilha e essa planilha está aberta para você, sem senha, sem nada para você ver, mudar e colocar. Então, se você quiser ir mais a fundo, também aqui embaixo você vai encontrar esse link. Clica nele, acessa, que você vai ter um conteúdo, digamos, preparado para te ajudar. E o melhor, a planilha é a mesma. Já quero deixar isso claro, não são planilhas diferentes. A planilha é a mesma. Só que no treinamento Expert em Preços na Importação, você vai ter o nosso suporte para te ajudar nessa precificação, do jeito que você quiser, da forma como você quiser. Mas você vai ver tanta coisa lá, bem feita, que eu tenho certeza que você já vai sair dali precificando. Então, você tem dois elementos aqui nesse conteúdo. A planilha gratuita, que você pode baixar e fazer, já está ali, intuitiva, ou um treinamento detalhado para você sair um Expert em Preços na Importação e, com isso, ter acesso a um conteúdo muito mais profundo. E, se precisar do nosso suporte, é só entrar lá que a gente vai te ajudar. Beleza? Espero que você tenha curtido. Se você acha que esse conteúdo é relevante para outra pessoa, compartilhe com um amigo, nas suas redes sociais, com um conhecido, com o seu time na empresa, para isso chegar muito mais longe. Se tiver alguma pergunta, escreve para a gente em algum canto dessa tela ou manda um direct para a gente lá no Instagram, que eu posso vir aqui e gravar um vídeo respondendo a sua dúvida. Beleza? Fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!